E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers e hoje eu vou jogar Project Cars 2, mano, tô um tempão sem jogar o Project Cars 2 Vamos com a Cura NSX 2017, partiu? Vambora, já vai deixando o like aí, mano, deixa o like aí, deixa o comentário e compartilha com seus amigos Solta a vinheta aí produção, vambora! Muito bem galera, vambora pra corrida no circuito de Rocking, hein? Classic GP, partiu, vambora! Esse Acura é muito bonito, cara. Vamos lá, hein? Pô, saí aqui em sexto lugar. As marchas aqui no manual. Vamos lá, cara, vambora pegar um por um aqui, mano. Esse circuito aqui é um circuito de velocidade, mano, mas tem umas curvinhas que são... Uó, mano. Uó, 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 uó! Caraca, quase que eu bato no cara. Quase que eu bato ainda pra cima. Cara, eu sou muito fã de jogos de corrida. Gosto muito, cara, gosto muito. Só que eu tenho jogado mais Euro Truck Simulator, né? E derrapa às vezes. Dá uma derrapada aqui, mano, sinistro. Projet KS 2 rodando a 60 frames. Tranquilão, tranquilão. Que ultrapassagem magnífica é essa, hein? Pô, derrapei muito ali. O cara se afastou um pouco, demorna. Olha só, olha só que vacilo, cara. As vezes comentar e jogar é difícil, galera. Você tem que se concentrar na corrida. Mas vamos lá, vamos lá. Final lapo agora. Nós precisamos de primeiro lugar. Vamos lá, você pode fazer isso. Sim. Segurar, mano, senão ele sai. Tô usando as marchas aqui nas borboletas. Cara, eu fiquei muito tempo só jogando no automático. Mas a questão de marcha, mano, você tem que treinar, você tem que estar sempre jogando com as marchas manual, cara, pra você ir aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu não sou fera aqui na corrida, não. Tô aprendendo. Mas eu quero ser um fera nas corridas também. Eu sou fera no Eurotricks Simulator, mas eu quero ficar fera em jogos de corrida, mano. Freei muito em cima, cara, muito em cima, cara, muito em cima. Eu sou fera no Eurotricks Simulator. Segundão, né, cara? Pelo menos isso. Segundão, segundão, segundão. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, deixa o teu comentário. Diga aí se eu fui um bom piloto ou não. E se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.